Olá! O vídeo de hoje é uma reciclagem dupla em que eu personalizei um vidro com filtro de café. É bem simples de fazer e fica bem diferente. Então vamos começar! Para fazer esse pote de vidro, eu estou usando filtro de café escovado e engomado e filtro de café só lavado. E é bem simples. Então eu vou só recortar essa costurinha que fica aqui ao lado. E como eu quero personalizá-lo, eu vou usar o alfabeto que vem atrás do papel contact. Mas poderia usar também qualquer régua escolar que tenha o alfabeto ou revista e recortar as letras. Aqui eu recortei o AS, que são as iniciais do ateliê. E vou colocar, mas não muito retinho, nem muito certinho. Então eu vou colocar o A aqui e o S aqui, meio viradinho. E aí é só arriscar com o lápis o contorno todo. Só arriscar, fazer todo o contorno. Não esquecendo que aqui no A, na hora de recortar, tem que guardar essa partezinha aqui, ó. Também acontece isso na letra P, na B. Então, arriscado tudo, retira, recorta, porque é papel, então recorta super fácil. Aí ele vai ficar assim. Esse daqui, pra deixar mais bonitinho, eu ainda recortei três estrelinhas. Bem simples. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou colar este filtro no filtro de café só lavado, pra dar um contraste mesmo de cores aqui. Então é bem simples. Cola branca, um pincel. Tomando cuidado só com essas partezinhas aqui das letras. Deixa eu apoiar aqui. Nessas partezinhas aqui, ó, bem fininhas. Passar com delicadeza. Mas tem que passar em todo o filtro. E aqui não é legal usar rolinho, não, justamente por conta disso. Então, você vai passar em todo o filtro. Nas pontinhas. Então é só isso. Passar cola em todo ele. Agora que você terminar, é só colar no filtro de café só lavado. Ele vai estar todo coladinho. Não esquecendo a partinha aqui, no meu caso, da letra A, que eu recortei também. E aí com cola a gente vai pôr aqui, pra ficar bonitinho. E aí ele vai, vou colar no vidro. Pode ser qualquer tamanho de vidro. E é simples. É cola branca e colar no vidro. Só isso. Cola branca e colar no vidro. E aí ele vai ficar assim. Aqui eu fiz um enfeitinho com trancinha de fita de filtro de café. Que já tem o passo a passo aqui no canal. Aqui também é a mesma coisa. Uma trancinha de filtro de café. Um cordão encerado que eu dei um lacinho. E aí você tem duas formas de uso. Ou você usa assim. Esse tem tampa. Então pode ser um pote comum pra você guardar coisas. Ou você pode usar como luminária. Uma lâmpada de LED. E aí é legal esse contraste do filtro de café lavado com o filtro de café só escovado. Fica uma decoração bem diferente. Bem fácil de fazer e rápida. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha. E se inscrever no canal pra receber as atualizações. Beijos e até o próximo. E até o próximo.